Alimentos sem açúcar têm toneladas de açúcar, sério? Hoje vamos mergulhar no mundo dos alimentos rotulados como sem açúcar ou zero açúcar. Você sabe realmente qual a diferença entre eles? Será que eles são tão bons quanto parecem para quem está tentando reduzir o açúcar ou perder peso? Vamos descobrir isso juntos. E como vocês já sabem, quem traz essas informações para vocês é a Homens, uma plataforma digital que te conecta com os melhores médicos especialistas em saúde masculina. Tudo isso sem você precisar sair de casa. Nós oferecemos preços acessíveis para que todos possam ter acesso a um atendimento médico de qualidade, sigiloso e sem constrangimentos. Antes de começarmos, inscreva-se no canal, dê um like e ative as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. A diferença entre zero açúcar e sem adição de açúcar. Então, o alimento zero açúcar é aquele que não tem açúcar na sua composição. Já o sem adição de açúcar, é como o nome diz, é aquele que não é acrescentado nenhum açúcar. Mas esse alimento pode ter carboidratos e açúcares do próprio alimento. Regulamentações recentes do governo estão obrigando alguns alimentos a anunciar se eles têm muito açúcar, se têm muita gordura. E isso se mostra, em vários estudos, extremamente benéfico para o consumidor. Você já deve ter entrado no mercado e visto um alimento que você nem imaginava, mas que está lá na frente. Rico em açúcar adicionado, rico em gordura. Então, esse tipo de conhecimento é importante, principalmente para quem tem alguma condição de saúde ou queira perder peso. O que é zero açúcar? Bom, como eu disse, o zero açúcar é o que não tem açúcar. Ele vai ter proteínas, gorduras na sua composição, mas não tem açúcar refinado adicionado ou outras substâncias semelhantes. E o que é sem adição de açúcar? Sem adição de açúcar é um alimento que vai ter um açúcar da própria comida, mas não é adicionado açúcar extra. Coisa que é muito frequente. Por exemplo, uma geléia de fruta em que não se colocou açúcar, mas você tem o açúcar da fruta que foi utilizada. Açúcares ocultos. Aí que está uma grande questão e uma coisa importante para a gente atentar. A indústria dos alimentos tem diversas formas de acrescentar açúcar. E, quando você olha nos ingredientes, nem sempre isso vai parecer um açúcar. Por exemplo, xarope de milho enriquecido em frutose, que vem do inglês, Esse é um tipo de adoçante que é até pior do que o açúcar refinado comum. Ele é pior porque ele estimula mais o centro de apetite e ele gera mais compulsão. Muitos alimentos têm esse xarope de milho. Se você começar a reparar nos ingredientes, alimentos até que você nem imaginava que tinham. Outras formas que a indústria pode se utilizar para acrescentar açúcar é açúcar invertido, por exemplo, Que é, na verdade, o açúcar mais processado, quebrado, em que a glicose e a frutose estão separadas. Isso é objetido a partir do açúcar, feito uma hidrólise do açúcar. Além disso, nós temos outros tipos de carboidratos diversos, Que muitas vezes compõem os alimentos e que não são açúcares refinados. Um outro detalhe é que muito alimento que não tem adição de açúcar Pode não necessariamente ser um alimento saudável. Pode ser uma fritura, pode ser um alimento com muita gordura saturada, Pode ser um alimento com gordura trans, com gordura interesterificada. Então, nem sempre esse selo de sem adição de açúcar é que vale a um alimento saudável. Obviamente que é um ponto positivo em relação ao mesmo alimento que tenha adição de açúcar. Açúcares naturais presentes em alimentos sem adição. Os alimentos sem adição de açúcar muitas vezes vão ter açúcares de frutas ou de outras fontes. O que eles não vão ter é o açúcar refinado. Então, apesar de serem açúcares também, os açúcares de fronte natural, Dentro das frutas e outros alimentos, eles são melhores do que o açúcar refinado. Ainda assim, o excesso de qualquer coisa vai levar a ganho de peso. Então, nós temos que tomar cuidado para não pegar esses alimentos também E consumir sem olhar as calorias, sem olhar a composição, sem olhar se tem muita gordura, Se tem muito outro tipo de carboidrato, se tem muita substância sintética adicionada no alimento. Bebidas e alimentos zero açúcar. Então, as bebidas e alimentos zero açúcar, será que eles ajudam na perda de peso ou são armadilha? A verdade é o seguinte, entre um refrigerante normal com açúcar e um refrigerante zero, É óbvio que o refrigerante zero é melhor. Entre um refrigerante zero e água, a água é melhor. Mas, muitas vezes, quando a gente está fazendo uma dieta, a gente está tratando de contenção de danos. Então, como não é possível mudar tudo ao mesmo tempo, e como para algumas pessoas o refrigerante é importante, Eu não vejo problema de ter, de vez em quando, um refrigerante zero. Dito isso, o refrigerante não deve ser a principal fonte de ingesta hídrica da pessoa. A principal fonte de ingesta hídrica é a água. Agora, de vez em quando, tomar um refrigerante zero não é um grande problema. Muito se debate das substâncias químicas que tem nos refrigerantes, e isso é muito verdade. Ou do sódio, ou de substâncias que até podem ser derivadas de petróleo, E são usadas como acidificantes, edulcorantes, enfim. O fato é que o refrigerante normal, ele é tudo isso com açúcar. Então, o refrigerante normal é pior do que o zero. E, ainda assim, é melhor água, obviamente. E vocês podem perguntar, e suco? Bom, suco industrializado é uma coisa, suco natural é outra. O industrializado, ele muitas vezes vai ser acrescido de diversas substâncias, E vai variar um pouquinho da formulação desse suco. De forma geral, os naturais são melhores. Mas a gente tem que tomar cuidado que existe suco natural que é muito calórico. Um exemplo clássico é o suco de laranja. Não é que a laranja seja uma coisa ruim, Mas para fazer um copo de suco de laranja, você vai usar 4 a 5 laranjas. Então, o valor calórico chega a 200 calorias, depende do tamanho do seu copo. Então, isso tem que ser levado em conta. Os sucos melhores são os sucos de limão, maracujá e alguns outros cítricos aí, Sempre sem açúcar. Porque o açúcar vai acrescentar calorias, E açúcar acrescentado na comida também é um fator de risco para várias condições de saúde. Impacto comportamental dos alimentos sem açúcar. Então, esse é um debate, e a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Por um lado, tem sim alguns estudos mostrando que o uso de adoçante vai aumentar o apetite da pessoa por substâncias doces. Isso é um condicionamento. Substâncias doces geram algum prazer. Agora, isso muitas vezes é usado para indicar alimentos acrescidos de açúcar. Alimentos com açúcar refinado mesmo. E, obviamente, o alimento com açúcar vai ter todo esse efeito e mais. O efeito calórico, o efeito sobre o diabetes, para quem é diabético. Então, eu vejo como uma escada. Vamos pensar num cafezinho. Se eu tenho um cafezinho com açúcar, eu acho que esse é um pior cenário. O cafezinho com adoçante é um cenário intermediário. Quem consegue tomar sem adoçar o café é melhor. Mas é óbvio que a gente tem que escolher as nossas batalhas. O que custa mais caro para você? Onde você pode abrir mão? E aonde você faz questão? Esses são detalhes. Porque todo o alimento, com raríssimas exceções, ele cabe numa dieta, se bem pensado em quantidade e frequência. Então, em conclusão, sim, alguns alimentos com adoçantes podem ter, sim, algum impacto comportamental. Mas esse impacto é menor do que os alimentos acrescentados com açúcar refinado. Entender o que realmente está nos alimentos que escolhemos é crucial para manter uma dieta saudável e alcançar nossos objetivos de saúde. Quais foram as informações mais surpreendentes para você hoje? Compartilhe sua opinião e experiência nos comentários. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor os alimentos sem açúcar, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos. E, claro, se inscreva no canal para mais dicas de saúde e nutrição. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho